Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, como vocês estão visualizando aí na imagem, é apenas para comunicar que o kit Miniaturas Essencial Feminino Colecionáveis está disponível lá no meu Espaço Natura. Antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Gente, eu acabei de receber um e-mail comunicando que o kit Miniaturas Essencial Feminino Colecionáveis está disponível para compras lá no Espaço Natura. E vocês também poderão aproveitar o cupom VEMCOM15 para ganhar mais desconto. Esse kit, ele está saindo lá a R$150,00, que é o preço que ele estava promocionado no catálogo, junto com o kit de presente para o dia dos namorados. Então, se você entrar lá no site, você vai ver ele com o preço de R$150,00, porém vocês podem aplicar o cupom VEMCOM15, que ainda está dando certo esse cupom. Aí vocês vão ganhar 15% de desconto em cima desse valor, podendo parcelar suas compras até em seis vezes no cartão. E esse kit, gente, eu tenho ele, eu até vou gravar um vídeo para vocês mostrando ele. Olha, quem não conseguiu adquirir, porque esse kit, ele esgotou, foi venda, assim, rápida. Então, muitas pessoas eu sei que, infelizmente, não conseguiu comprar e outras conseguiu. Esse kit, ele é muito bonito, ele vem em uma caixa toda lacrada, aí vem cada miniatura dentro dessa caixa, todo lacrado individual. E esse kit, ele é composto por essencial exclusivo, essencial tradicional e o essencial old. Cada colônia dessa, cada perfume desse aqui, ele vem 25ml. Então, é muito bonitinho esses vidros. Nossa, é quem gosta de colecionar, quem gosta de miniaturas, né? Na verdade, você pegando ele em mãos, não parece ser tão pequenininho assim como a gente imagina. E ele é bom para poder carregar na bolsa para você que viaja, né? Ele é, nossa, é bem prático e muito lindo esse kit. Então, gente, esse vídeo é rápido, apenas para comunicar a vocês que está disponível. Se você tem interesse, né, de comprar, dá uma olhada. Eu vou deixar tudo aqui para vocês na descrição do vídeo. O link para vocês entrarem diretamente nesse kit. E o cupom VEMCOM15 para vocês poderem aplicar e ganhar 15% de desconto. Aproveitem, porque do jeito que foi rápido, ele pode esgotar novamente. Então, gente, é só apenas para comunicar a vocês, tá? Que o kit já está disponível lá no meu Espaço Natura. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida quanto ao kit, quanto a qualquer dúvida, se vocês tiverem, entre, assim, Espaço Natura, compras, enfim. Fiquem todos com Deus e até o próximo.